Choro Essa daqui é a nossa cameraman Já ta filmando Mas vamos fazer um brinde ali Olha o patrocinador O que é? Alexandro Merecida Olha a brinde aqui Primeiro Primeira brinde Só eu Adrian Ae Ae Saude, sucesso Ae 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 Bem subida Luminosa Esmigo no gabião Psicológico Tem que estar preparado É um psicológico Eu escrevi na hora Psicológico Olha Vá um buraco e sair lá do outro lado Muito obrigado É mais psicológico do que morro Natural Pra vocês dormir a noite O Flávio vai caçar gnomo pra não ir comer Caçador de gnomo Ae 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 Ae